Bater palma Opa Aí Essa é o melhor Deixa eu falar, hein Brincadeira, hein Essa criança, hein Eu tô dizendo que eu tô gravando e vou humilhar o mundo Não é só pra você não, meu filho Aqui também tá gravando também, filho Eu quero dar um aviso Eu quero dar um aviso Eu quero dar um simples aviso, hein Essa corrida tem um giro no meio, hein Fique em ligar Uau Eu vou pegar o meu controle lá em cima, eu tô com o mouse e teclado Ai Desculpinha, Natalha de Cumpinha já dá uma derrota Não, 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 tá bom Já vai, já vai Nossa, já cheguei como? É que porra, todos sabem que é muito mais difícil o mouse e o teclado, hein Eeeeeee O choro L Mimimimimimimimi Isso aqui é buzina Imimimi Vai lá, o Bigote, procura o segundo na voz, vai lá Morreram, filho da mıyor e não É um cara muito pequeno, assim, tipo um em 40 Um em 40 Estou batendo em tudo Estou batendo em tudo oi 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 esse parceiro oi esse bigode que se entornou em azul da cor do mar em ó azul da cor do mar e oi tinha que fazer uma brincadeira onde a gente fala se uma palavra já tivesse que cantar o merda sabia não a é é que merda não te digo é uma palavra uma música a primeira vez é meu pai cantar e é que melhor sabor ai meu deus se visar não a 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 É, ué. Quase consegui, mano. Tua pura tem mel e melhor sabor. Quase que eu consegui. Salve meus monstros. Não! Quase. Pô, tinha que explodir Osiris. Tinha que explodir ainda. Todo mundo já passou? Opa! Ai, puta que pariu. Opa, foi isso aí. Comemorante do tempo. Otário. Opa, e aí, véi. Oswald rir era do que deu. Mas sobe Osiris. Vê Osiris. Caramba, véi. Pouquinho mesmo. Muito pouco. Eu tava quase no checkpoint. É isso mesmo? Tratar falar o maior número de memes possível? Não. Eu não cantei Isolados ainda? Não sei. Mas vai somir. Ah, mano, ah... Isolados! Isolados! Olha! Olha só esse menino. Pô, bateu no nada, cara. Que que tem... Caramba, eu acertei uma moeba aqui, ô louco. Olha no que deu. Olha no que deu. Porra, mano. Na moral, não consigo fazer essa volta, não, véi. Ó, eu consegui voltar por ela. Não sou muito mito, cara. Eu fui e voltei. Opa! Opa, véi. Opa, véi, beleza? Não! Sim! Mano, é fácil essa prova. Eu não posso... Eu não sei porque eu não passo. Mas é fácil sim. Sabia, não? Ô, Billoide, você me respeita, hein, Billoide. Você passou primeiro do que eu, Billoide. Opa, perdão, meu amigo. Pera aí, vou frear, vou frear. Mentira! Ai, cara... Ah não, 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 não. Não consegue, hein, falou que não consegue, hein. Não consegue, né, mano? É porque eu só demorei pra similar o lance do... Ai, ai. Do... Container, bater no container. Tô destreinado, né, cara? Container, mano. Nem vi container, cara. Noooooo! Para, véi. Ah, naoo! Aaaaaaaaau! Ai, ai. Naaaaaau! Meu Deus, não reta final, Caís. Caraca, cara. Eu vim. Ah, viu o container agora, né? Agora eu... Agora eu vi, né? Eu vim, né? É, eu vim batendo container e olha que deu. Achei o container e olha no que deu. NÃO! Ah, que isso, Aziris. É isso aí. Merda. Oxe, entendi nada agora. Mano, cai lá em cima, velho. Sai, tirão! Eu não perco velocidade, mano. Eu tinha passado, velho. Olha, de novo. É nóis. E ainda batiram. Sai, Giro, sai, sai. Ah, faz sinodinho. Não! Não! Batiram, viram, patinam ele. Eu sou um cunhidão, mano. Mano, se eu não perco velocidade, e se uma mula agora não... Meu Deus. Mano, se eu não passasse, eu passaria. Vai fora, bingote. Nunca! Vamos lá, moleque! Tamo junto! Meu Deus, eu não consigo passar, cara. Perfeito, batiu em você, Didi? É, mano. Pô, segundo namorão ali. Que falso, velho. Mas não perde você, Monsi. Passei, finalmente. Terminei o segundo. Cala a boca, seu bosta. Pô, mano, na moral, eu ia ganhar, mas... Você é louco. Sai fora. E agora? Isolados! Isolados! Não, é porque eu esqueci de escolher, mano. Ah, tá aqui, tá aqui. Eu fui ligar o action e esqueci de escolher. Ai! Ai! Caramba, que incrível. Com o controle eu consigo te ganhar, mano. Com o controle eu consigo te ganhar, mano. Ah, tá bom. Pega lá então, Gelli. Caramba, velho. Vou pegar, vou pegar. Pera aí, deixa acabar. Tá chorando aí, ó. Oxi. Vai, cara. Tem gochara pra caramba. É nóis. É nóis. Tamo junto. Ixi, ele vai tomar INC, hein. Ó, o Didi agora tá com o carro branco, né, Didi? Ixi, ele vai tomar INC, mano. Nossa, jura que eu vou tomar INC? Olha, 20 segundos aí pra tomar INC. Ixi, ele. Ixi, ele. Beleza. Nossa, que estabilidade na curva, cara. Muito top. Nossa, que habilidade desse menino, olha. Que habilidade desse menino tem. Nossa, esse menino tem uma habilidade com o carro, olha só, esse menino. Cansou desta vida. Vou pra praia. Vai tomar um sol lá de... Pera aí, eu vou pegar a marinha, vai fazer uma pesca. Ai, véi. É GTA, mano. GTA, bicho. Ô, louco, bicho. Louco, nessa feira, mas tudo... É, moda o GTA, fala, não é maçã. Olha só, perra, meu. Não, zero. Deixa eu chorar. Ô, louco, bicho. E aí, caramba. Nossa, que isso, hein, bichão. Não, não, não sei lá. Não sei, cara. Vamos ver se é boa. Que legal. Ó, tanapá, tanapá. Ô, ô, Didi! Ah, que... É sério isso, Didi? Não, eu não... Eu não acredito, Didi, que você fez isso comigo. Não fui com... Cara, não, na moral, nem estou entendendo. Nem eu. Ah, caramba. Meu Deus. Pô, não estou enxergando nada, véi. Meu Deus. Ô, louco. Ai, papai do céu. Como assim? Ah, mano. Aí. Já sou o último. Nossa, que loucura é essa, meu irmão. Não, essa eu não fiz ainda não. Cura, loucura, loucura. Eu vi no canal do meu amigo. Caramba, véi. Da hora, mas... Eu caindo aqui. Porra, que merda, mano. Ai, caramba. Vai, 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 vai. Ai, não, cai. Cai sim. Pagadão, patinão, hein, bigodão. Isso, isso. Nice. Patinão, bigodão. Meu Deus. Sai de mim. Sai. Sai. Vai, moleque. Vamos embora. Vamos esperar aí. Ah, ia, ia. Filha só. Essa foi boa, meu irmão. Tava só com o foguetinho guardado aqui, meu amigo. Iê, iê. Finalmente, parceiro. É, meu Deus. Agora eu me lasquei agora, meu amigo. Agora eu tô ferrado. Nossa, eu tava na paz, cara. Eu ia só correr contigo, mano. Você foi... Olha, olha. Tô lascado não, meu amigo. Eu ganhei. Mentira. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ué, eu pensou que foi o Hero? Foi o Hero? Nem vi que tinha ganhado o Hero. Eu pensei que tava na frente. Nossa, bigode. E essa empolgação toda aí, bigode. É. Não, mas a minha empolgação melhor foi o foguete. Não, mas a minha empolgação é um peixe no Vini. Me lasquei todo. Oxi.